Olha aqui a planta número 39, é o alfavaca cravo, olha pra você ver Essa planta eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né? O alfavaca cravo é uma planta realmente conhecida e bastante utilizada E ela tem um cheiro bem gostoso, você encosta nela, mexe com ela e tem esse cheiro E quando ela está com flores assim, com sementes, essa aqui já tem sementes, né? Olha pra você ver a florzinha dela, ó, florzinha bem branquinha, ó Conseguiu ver? Olha lá, florzinha branca E aqui, ó, maduro já tem nos sementes, então ela fica com as folhas mais pequenas, né? Mas quando nós fizemos uma poda nela aqui, ela brota com folhas bem graúdas E além de você utilizar medicinalmente essa planta aqui, utilizar ela também como um condimento, como um tempero Eu aprendi no livro de punks que essa planta aqui é uma punk Você pode fritar ela da mesma forma que você frita o peixinho da horta É uma planta realmente, se você fritar, eu tenho certeza que você vai gostar Porque é muito gostoso Se você gosta do peixinho da horta, você vai se apaixonar pelo alfavaca cravo frito Que nem peixinho da horta, porque é muito bom, tá certo? Ele tem um chá muito gostoso, um chá muito aromático E eu utilizo muito nos tratamentos dos problemas respiratórios Principalmente para problemas respiratórios, para xaropes e chás, tinturas Porque é uma planta que eu gosto muito para purificar o pulmão É uma planta muito saborosa, muito gostosa, um chá muito gostoso, um cheiro muito delicioso Uma planta que deixa o xarope muito saboroso Então esse daqui é o alfavaca cravo É a planta número 39 que nós estamos apresentando para vocês E a planta número 39 que nós estamos apresentando para vocês E a planta número 39 que nós estamos apresentando para vocês E a planta número 39 que nós estamos apresentando para vocês E a planta número 39 que nós estamos apresentando para vocês E a planta número 39 que nós estamos apresentando para vocês E a planta número 39 que nós estamos apresentando para vocês E a planta número 39 que nós estamos apresentando para vocês